Muito gosto eu de ouvir Cantora quem aprendeu E ouve-se quem me ensinasse Quem aprendi era eu Quando eu fui ao jardim Deixei a porta fechada Encontrei o meu amor Era a flor mais estimada Era a flor mais estimada Não há outra para mim Que achei a porta fechada Quando eu fui ao jardim Muito gosto eu de ouvir Uma bonita conversa Ainda que pagar não tenha Logo se me acaba a pressa Quando eu fui ao jardim Deixei a porta fechada Encontrei o meu amor Era a flor mais estimada Era a flor mais estimada Não há outra para mim Deixei a porta fechada Quando eu fui ao jardim Aplausos 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 Aplausos